Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos a ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e hoje eu estou muito bem acompanhada, estou junto com o pastor Tiago. Agora o pastor Tiago Souza e com o nosso convidado especial, com o pastor César Moisés Carvalho. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, irmã Carol, pastor Tiago. Prazer em estar aqui pela primeira vez. Gente, eu vou, pastor Tiago, vou só dar uma breve introdução. Que vontade. De quem é o pastor César Moisés. O pastor César Moisés, ele está aqui, aqui em Caratinga, na Assembleia de Deus. Está participando conosco da nossa Escola Bíblica de Obreiros. O pastor é escritor, conferencista, é professor da CPAD, comentarista também, né, pastor? Teólogo. O que mais, pastor? Vamos lá. Acima de tudo, o pessoal gosta de brincar, né? Servo de Deus, né? Servo de Deus. Acima de tudo. Servo de Deus. Quantos livros já é escrito, pastor? Bem, entre organizados e escritos sozinho, 12 livros. 12 livros. 12 livros. O último foi com a sua filha? O último com a minha filha, com a Séfora Carvalho. Com a Séfora, né? Isso. É um livrinho de 1.800 páginas. Eu vi, são dois, só não é um... São dois volumes. Dois volumes. É isso aí. Coisa simples. Bom, coisa simples. Coisa simples. Tiago, e aí, o que é que nós vamos falar com o pastor? Excelente. Nós estamos aí no contexto da nossa EBO, nossa Escola Bíblica de Obreiros, trabalhando temática, perseverando até que ele venha. E o temático da administração do pastor vem muito a combinar com aquilo que está sendo proposto na Escola Bíblica de Obreiros. Pastor, quero conhecer um pouquinho mais do senhor. O senhor é um pastor respeitado, escritura diversos livros, alguns traduzidos no espanhol, eu vi que é publicado até nos Estados Unidos. A gente queria saber o que despertou a paixão no senhor pela educação cristã. Eu sempre gostei bastante de conhecimento. Apesar do contexto simples em que eu nasci, em que eu me criei, de uma família bastante simples, uma família bem pobre, mas eu aprendi a ler antes de entrar na escola. Eu fui alfabetizado pela minha tia-avó, aprendi a ler em casa e o primeiro livro que eu li foi O Pequeno Príncipe. Então, a coisa da cultura me acompanha desde sempre. Mas as coisas não foram fáceis. Eu parei de estudar muito cedo e tive que ingressar ajudando a família nas despesas. Eu trabalho desde os sete anos de idade. Já poderia aposentar com sobra. Poderia fazer. Se eu estivesse contribuindo desde aquele tempo. Com muita sobra. Então, as coisas não foram tão simples. Eu parei de estudar formalmente muito cedo. Com 12 anos eu fui estudar à noite porque eu trabalhava muito de dia na roça. Eu não aguentava ficar acordado e acabei interrompendo os estudos. A minha conversão se deu aos 14 anos e aí o contato com a educação cristã se fez mais presente nesse tempo. Mas eu fui católico e sendo católico eu fui coroinha. Sendo coroinha eu estudei catecismo. Então, eu gostava de ler bastante. Sim. E fazia cursos com colegas da escola que eram de outras denominações. Então, eu sempre fui bastante ligado à questão da educação cristã. E depois, de convertido, eu obviamente me tornei aluno da escola dominical. A primeira aula que eu lecionei de escola dominical foi há 30 anos. Esse ano está fazendo 30 anos isso. E aí, logo depois, veio as obrigações como professor de jovens, depois como professor de adultos, professor de classe de obreiros, superintendente de escola, até chegar entre os anos de 2009 e 2019, a chefia da educação cristã da CPAD. Onde eu era responsável por toda essa parte de elaboração e publicação de currículos para a nossa denominação no país. Então, a ligação com a educação cristã é bem grande. E para quem está em casa, quem não sabe, a CPAD é a casa publicadora das Assembleias de Deus de todo o Brasil. A sede dela está em São Paulo, não é pastor? É no Rio. No Rio, desculpa. É no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas o senhor hoje está em Curitiba. Eu estou em Curitiba, não tenho mais... O senhor ficou um pouco no tempo no Rio? Eu fiquei, fiquei 17 anos no Rio, 14 dos quais eu trabalhei na CPAD. Na CPAD. É, fui funcionário e autor das obras, como vocês já colocaram, comentarista de lições, coordenei o curso e aperfeiçoamento para professores de escola dominical CAPED, que foi fundado pelo pastor Antônio Gilberto. Ainda tive a oportunidade de coordenar o curso com ele em vida, fazendo parte da equipe de professores. Muito bom. Então, foi um período muito importante de aprendizado, de conhecimento do contexto, inclusive, do país, seus mais diversos âmbitos, tanto das cidades grandes quanto de cidades interioranas, de médio porte como essa e de muito pequeno porte como muitas outras, onde eu estive, tive a oportunidade de estar. Então, a gente formou, modéstia à parte, uma visão da realidade brasileira bastante importante, interessante para poder produzir os conhecimentos que tenho produzido para ajudar a igreja. Pastor Tiago, vamos falar também um pouquinho para o pessoal qual que é a importância, né? Vamos puxar um pouquinho para a Assembleia, gente, da importância e como que a nossa escola bíblica de todas as assembleias é organizada. Mas, né? Vou deixar para os dois pastores falarem, né? Isso é... A escola bíblica é hoje a maior escola teológica do mundo. Pela gama de alunos que ela tem, a forma de abordagem é direcionada pelas revistas da CPAD, um direcionamento bíblico, doutrinário, profundo que nós temos e que tem expandido até mundo afora, né? Atingido vários outros países. Onde tem a Assembleia de Deus, tem a Escola Bíblica Dominical, que virou uma referência até para outras igrejas. Sim, a Igreja Pentencostal, a Assembleia de Deus hoje, ela é referência nessa área da Escola Dominical para as igrejas tradicionais, que são muito mais antigas e que possuíam a Escola Dominical, mas esse programa de Escola Dominical nas igrejas tradicionais, ele foi minguando, né? E ficou bem escasso. A Assembleia de Deus vive uma... Eu diria que uma efusão dessa parte da educação cristã, né? Nós temos ainda bastante problemas no sentido de formação, de preparação, de professores e uma questão também que é bastante séria do ponto de vista da educação é porque o currículo, ele ajuda sem dúvida alguma por conta de orientar, nortear as disciplinas, as matérias, os assuntos que vão ser estudados, mas o currículo, ele precisa de um trabalho local de adequação. Por quê? Porque você imagina determinadas temáticas que são complexas, não só a complexidade do tema, mas até os jargões que se utilizam nessa temática que não tem condição, às vezes, de irmãos bastante simples dominarem para falar. Então, é preciso que se faça um trabalho local de adequação desse conteúdo para a realidade local. E esse, para mim, é um dos maiores gaps que nós temos até hoje na Assembleia de Deus que precisa ser resolvido. Ou seja, tem que ter uma equipe no local que faça um trabalho de adequação do currículo. seja para simplificá-lo, tornando-o acessível, seja para melhorá-lo, tornando-o ainda mais sofisticado em lugares que existem públicos que estão acima também. Então, é uma questão que precisa, a igreja local precisa se conscientizar da necessidade de adequar. A gente precisa correr em dois sentidos. Em dois sentidos. Um sentido é tornar a linguagem mais fácil, acessível, e o outro, quem quer, é um para o fundamento mais teológico. Exato, fundamento mais teológico ou, eventualmente, corrigir alguma coisa que talvez não esteja. De acordo. Porque, evidentemente, acontece em qualquer produção de material, alguma coisa que possa não estar totalmente correta e que precise fazer determinada adequação. Isso é um trabalho que precisa ser realizado pelas igrejas locais. Daí, a importância de ter um departamento de educação cristã das igrejas locais que seja muito bem equipado, com pessoas competentes, preparadas para fazer isso. Excelente. E aqui, o pessoal, gente, quem quiser, pode participar da Escola Bíblica, tá? É todo domingo, a partir das oito e meia. Nós somos divididos por classe aqui. Vai do maternal até as mais idades. São todas as classes muito bem estruturadas. E aqui, tem no Templo Central e tem em todas as outras congregações nossas, né, Tiago? E vocês podem vir, tá? E será um prazer recebê-los, né, pastor? Todas as assembleias são abertas para quem quiser ver, tá? Com certeza tem uma assembleia perto de você. É onde você estiver. Sempre temos. E aí, eu não sei se tem aqui, mas a CPAD tem o material desde o berçário, na verdade. Temos, trabalhamos com isso. Antes do maternal, desde o berçário. Se o senhor, né, eu de novo vou, se o senhor conhecer o nosso departamento infantil, o senhor vai ficar encantado. Que bom, que bom. O departamento infantil que é muito bem estruturado. É importante que seja bem estruturado, porque tudo começa com as crianças, né? Tudo. Tudo começa com as crianças. É lá que a gente forma a nova geração. É lá que a gente forma a nova geração. É isso aí. Pastor, vamos aí. A gente vai ver a nossa primeira pergunta. A nossa segunda pergunta aí vai dentro dessa temática, perseverando até que ele venha e de alguma forma encaixa com o tema de trabalhar nas suas ministrações e esse evento. Qual é o maior desafio da Igreja Cristã nesse tempo do fim? Aproximando a eminência da volta de Cristo. Esse assunto sempre tem que estar aí sendo comentado e discutido. Mas qual é o maior desafio da Igreja hoje? Essa é uma pergunta direta, basicamente simples, mas que existe uma resposta complexa. Porque qual que seria essa demanda, essa necessidade maior da Igreja? Então eu vou ser simples sem ser simplista? Excelente. Excelente. A Igreja tem que ser Igreja. Ela não pode querer ser outra coisa. Eu acho que o maior desafio da Igreja Evangélica brasileira hoje, vou delimitar bem, é ser Igreja. E de acordo com as imagens bíblicas que nós temos, a Igreja, como corpo místico de Cristo, ela é agente de Deus. Ela tem um papel bem delimitado, fazer a obra de Deus. Aí o que é a obra de Deus? Então são essas as perguntas e os efeitos. Eu vejo hoje, pessoalmente, algumas questões que são bastante sérias, em que a Igreja está se envolvendo, que enquanto indivíduos nós precisamos nos envolver. A Igreja, enquanto corpo de Cristo, jamais. Entendi. Ela tem que ser agente de Deus. E o que o agente de Deus faz? Não faz o que Ele quer, faz o que Deus designou para Ele fazer. Faz a vontade dEle. Então tem gente, seja para cá ou para lá, seja para A ou para B, para cima ou para baixo, como se queira interpretar, que está instrumentalizando a Igreja para fazer o que alguém quer que seja feito. Mas que não foi efetivamente o trabalho que Deus designou para a Igreja fazer. E isso é um desvio de função. A pauta está sem trocar. A pauta celestial é uma pauta também. Na verdade, eu acho que aí entra num princípio. A verdade, não fala o que tem que ser falado, que é a verdade de Deus. Isso aí. Porque o que acontece? Nós temos uma tarefa que o Senhor Jesus deixou, que consiste em três etapas. Pregar, batizar e discipular. Pregar. O que a Igreja tem que pregar? O Evangelho. O Evangelho. Pregou o Evangelho? Jesus fez a obra, salvou a pessoa, o Espírito Santo foi lá e convenceu. Ok, batizamos. Discipulamos, batizamos. E o discipulado, ele dura a vida inteira. Ninguém nunca sabe tudo. Então tem que a vida inteira ser investida. Essa outra parte, a parte, é o iceberg submerso. Tem a pontinha do iceberg, que é a pregação, e essa é a montanha de gelo que está submersa. Que vai acontecer a vida inteira do indivíduo. Então, aí você ensina tudo que nós observamos na igreja. Mas as pessoas parecem que estão fazendo uma inversão. Ele quer levar o que a gente ensina para dentro da igreja, lá para fora, e aí cria um problema sério. Porque o que nós temos que fazer como igreja é pregar o Evangelho, batizar e discipular. E no discipulado, a pessoa é ensinada. Como é que se vive como um seguidor de Cristo, um servo de Deus, uma serva de Deus, e o que precisa negar, o que precisa adotar. Mas é no discipulado. O pessoal parece que está invertendo. Então, eu sempre digo o seguinte, Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, que é a condição da gente, de pecador, da justiça, ou seja, você não pode se auto-justificar, e do juízo. Se você não aceita, você vai para a perdição. Eu costumo dizer que as pessoas, quando não fazem o seu papel, e querem fazer o do Espírito Santo, eles começam de trás para frente. Eles começam pregando juízo. Eles não começam pregando a condição de pecador, eles começam pregando a condição do juízo. Ou seja, ele não faz o trabalho dele, e atrapalha o do Espírito Santo. Tipo o evangelho deturpado, sem sentido. Distorcido, sem sentido. Então, não queira fazer o que não é o nosso papel. Nós temos que fazer o nosso papel. E a gente não convence ninguém, né? Não. Pode ter certeza, a gente só provoca e irrita. Só provoca e irrita, porque quem convence é o Espírito Santo. Você só tem que falar a palavra. Fala o evangelho, pregue. É isso aí. Eu acho que é aí que pega a diferença de pregadores e ativistas. Porque ativistas querem forçar todo mundo a aceitar qual é a ideia dele, pronto, isso. E Jesus nunca quis isso. Os pregadores não têm essa... Não. Jesus nunca quis isso. Se tem uma coisa que Jesus quer, é voluntariedade. Sempre. Sempre. Ele quer que você voluntariamente o siga. Você aceite, você tome, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele não quer que você faça isso na marra, não quer que você faça obrigado por leis, impostos. Não. É consciente, é voluntário, é por amor, é por querer. Quando passou, né, renunciar a si mesmo, né, eu acho que hoje um dos nossos grandes problemas está aí, porque há uma pregação aí, né, entre até alguns pastores, coachs, eu não estou falando mal de coach, tá, gente? Coachs, palestrantes, prega muito o homem, né, o nosso egocentrismo, você é o mais importante, aí para mim vem a maior dificuldade. Se você está o tempo todo pregando que a pessoa é importante, é importante, ela não dá conta de renunciar a si mesmo. Então, porque, na verdade, essa importância que se prega é uma importância superficial. A importância segundo o mundo, a importância segundo Deus está na Bíblia. Deus amou o homem, ou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, ou seja, não tem ninguém mais importante que nós para Deus. Só que nós temos que achar o nosso lugar diante de Deus. Ele nos tornou muito importantes, porque deu o seu filho por nós. Mas ele quer algumas coisas. Nós temos que renunciar a nós mesmos, entende ou não? Ele nos vê como muito importante, mas nós não precisamos nos ver como muito importantes e nos colocarmos como mais importantes. Ele sim, pelo contrário, nós não. Entendeu ou não? Ou seja, a nossa importância decorre da importância que ele nos dá. E aí, Paulo canta, que aquilo é um hino lá em Filipenses, capítulo 2. O hino cristológico que Paulo canta diz que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E esse é o pecado. Porque quando a serpente ofereceu para Eva o fruto, não, vocês vão ser como Deus. Então, o pecado do ser humano é querer ser Deus. e algumas dessas pregações tornam o ser humano como Deus, mesmo dizendo o contrário. Não precisa ser coach, não, tá? Não, eu sei. Eu sou isso que torna. Porque eu também não gosto. Mas tem pregações... Eu não gosto mesmo. Tem pregações? É. Mas tem pregações que não são necessariamente pregações coach e são disfarçadamente pregações cristocêntricas, mas não são. Se você ouve direitinho, você percebe que no final e no fundo elas são extremamente egocêntricas. Eu não digo nem antropocêntricas, são egocêntricas. Eu vou até passar uma para a minha classe de escola dominical. Ia ser no domingo, mas agora vai ser na terça. Sobre uma pregação de um pastor. Então... É egocêntrico. É isso aí. Então, você pode ser egocêntrico sem ser necessariamente antropocêntrico. Então, o que eu diria? A definição de Filipenses 2 é a melhor definição da antropologia para mim. O que o ser humano é? Está lá escrito em Filipenses 2. Jesus Cristo tomou a forma de homem, fazendo-se servo. Ou seja, o homem é um servo. E depois que ele foi achado na forma de servo, ele humilhou-se ainda mais porque morreu a morte de cruz. Então, Deus já mostrou que ele nos ama, já mostrou a nossa importância, mas nós temos que saber o nosso lugar. Nós somos servos. E não tem ninguém que não seja isso. Se alguém se colocar em outra posição, está fora. E eu acho que aí tudo eles deturpam tudo, né? Porque é aquele Deus é só amor e eles não entendem o que é o amor. A exegese bem feita, o termo que é usado ali é ele se humilhou-se a si mesmo. Ou seja, ele não foi humilhado. Ele mesmo se colocou naquela condição. Sim, ele colocou-se voluntariamente naquela condição. E eu vejo os problemas em escala, pastor. Por quê? A gente vem de um evangelho que na verdade não é um evangelho cristão-cêntrico. A gente vem de um evangelho que vai solucionar todos os problemas, vai satisfazer o ego da pessoa. O que é irreal. Ela vem à igreja. É um evangelho barato e fácil. Ela vem por isso. Isso não vai ser atendido, não vai atender. Ou então o pastor ou a igreja vai ficar tentando ali contornar situações, tentando satisfazer A ou B e acaba não tendo aquilo que de fato foi prometido àquela pessoa. A pessoa não consegue conhecer de fato a verdade do evangelho. E aí a gente tem igrejas que não são cheias, são inchadas. Exato. Porque pessoas que não... que vieram pelo convite errado, pela mensagem errada. Porque não foi o evangelho que foi pregado, né? Foi outra... É o que eu estou dizendo. Seja nesse sentido, seja em qualquer outro. Se não for evangelho, Paulo falou, seja anátema. Mas o pessoal não coloca isso na cabeça. Não. Qualquer outra coisa que não for o evangelho. Aí o que é o evangelho? Precisa saber... A resposta é essa. O que é o evangelho? E é o evangelho de Jesus Cristo que eu tenho que pregar. E não é fácil. Não é fácil. E gente, e todo mundo faz... Essa expressão assim é muito usada, mas evangelho é estilo de vida. Não é só uma doutrina. Não. Você tem que mudar. É principalmente uma relação com Deus. Entende? Principalmente uma relação com Deus. Uma relação com Deus. Sim. E Jesus, eu acho que o tempo todo ele fala, né? Você vai no Sermão do Monte, ele fala, né? A primeira coisa lá em Mateus 5, ele fala, bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Para mim, esse pobre de espírito, pode me corrigir se eu estiver errada, né? Para mim, é aquele que se humilha mesmo. Sim. Sim. Renuncia a si mesmo. Não há dúvida. É isso mesmo. O amor sacrificial. Gente, aquele que eu ponho o outro em primeiro lugar. Sim. Sim. Então, o tempo todo ele está falando, né? Se humilhe, né? É isso aí. que é tudo difícil para a gente, porque a gente é ensinado justamente a se... Naturalmente, já nasce numa posição egoística. Seja orgulhoso. E depois você é ensinado a ocupar essa posição, né? Eu acho que um dos maiores males que nós podemos estabelecer na igreja é a ideia de disputa, de mérito, de... Reconhecimento. Entende? A honra, ela é bíblica. Sim. Evidentemente. Não há nenhuma discussão a respeito disso. Eu estou dizendo assim, mas no Ministério não existe ninguém mais importante nem menos. Por exemplo, o cargo ou a função, melhor dizendo, que eu ocupo, ela é necessária tanto quanto a função do irmão que está lá na recepção, que está lá conduzindo as pessoas para entrar ou que está cuidando do estacionamento dos carros. Porque no corpo não existe órgão mais ou menos importante. Todos são imprescindíveis. Todos são necessários. Olha onde a gente está indo. Hã? Olha onde a gente está indo. É, a gente já pauta de onde a gente está indo. Olha que coisinha. É interessantíssimo isso. É um evangelho deturpado, um convite totalmente diferente do princípio bíblico, que vai gerar nos crentes um comportamento também que não compete com a identidade da igreja. Antibíblico. Porque a mensagem é falha de humildade, mas no nosso meio a gente disputa cargos, a gente quer prestígio, a gente quer reconhecimento a todo custo. Então, você entendeu como é? E isso ensina mais do que o que a gente diz. A gente fala de humildade, mas a postura é de arrogância, a postura é de... Egocentrista. Egocentrista. Guerras, dissensões. Isso. Entende? E por aí vai. Então é isso. Aí a gente quer consertar o mundo. Mas a gente precisa de conserto. Então, porque é aquilo que Paulo disse para Pedro, quando Pedro estava querendo impor a lei aos gentios. Ele falou, mas nem nós que somos judeus vivemos conforme a lei. Como é que a gente quer impor a lei aos gentios? A gente não aguenta esse julgo. O que acontece muitas vezes hoje é isso. A igreja evangélica não está vivendo o evangelho e ela quer impor um tipo de evangelho para pessoas da sociedade. Sendo que falta para a gente às vezes viver dentro dela. Falta dentro e fora. Pastor, eu vou numa linguagem bem simples. Há pouco tempo o Espírito Santo estava ministrando no meu coração algumas coisas e ele falou assim, olha, não adianta minha filha. Vocês não praticam meus princípios. Nem na igreja, nem fora. Difícil. É coisa simples. Tipo assim, olha como nós somos isso. Mas coisa simples. Eu já até falei isso aqui. Não devolver para mim o carrinho no lugar certo no supermercado é uma questão de educação. para qualquer pessoa, para um crente, então é inaceitável. Ou seja, em pequenas coisas, né? A gente observa a fé, a ética. Isso é servir. Você está facilitando para o outro aquilo que o supermercado te disponibilizou para facilitar a sua vida. Por que você vai deixar no meio dessas... Não é? É o princípio. O senhor é... É o princípio de servir mesmo. De servir. Isso é isso. De servir. Está absolutamente certo o que você está dizendo. Então, quer dizer, são pequenas coisas e a gente tem que ir policiando. Dá a segunda face. É. É fácil? Não. Não é fácil. Só alguém que aprendeu a renunciar a si mesmo que pode fazer isso. Que pode fazer isso, né? Eu nunca esqueço quando Jesus tem aquela audiência com o Pilatos e o Pilatos está bastante aflito porque ele vê que não tem, obviamente, nada a ver. Aquele homem é inocente. Ele está vendo. Só que o Pilatos está ameaçado pelos religiosos, pelos dois sacerdotes que têm acesso a Roma e têm acesso a um imperador. E eles disseram para ele se você não condenar esse homem você não ama César. Então, eles vão lá eles vão lá delatar o Pilatos e vão colocar ele numa situação que ele vai perder o posto dele. Então, ele com medo ele chama o homem para conversar e começa a inquirir. E chega num ponto que fala sobre verdade e ele pergunta para Jesus o que é a verdade. E Jesus não responde para ele. Por quê? Porque não tem essa resposta fácil para uma pergunta dessa. Está entendendo? E aí, ele falou assim mas você não me responde você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar para te soltar para te matar ou para te soltar você se deixa se dá o luxo de ficar em silêncio diante de mim. Aí Jesus falou olha, o errado é quem me entregou a você. Só que você não teria nenhuma autoridade se do céu não tivesse sido dada. Ou seja, a autoridade para o Pilatos condenar Jesus foi Jesus mesmo que deu para ele. de condenar ele. Agora, você imagina alguém que tem poder de se livrar dar o poder para ser condenado? Jesus deu o poder para alguém condenar ele. Fantástico. Você parou para pensar o tamanho do poder desse ser? E por isso que na nossa mente é difícil. Porque na nossa mente seria o poder de se livrar. Ele não. Ele deu o poder do outro condenar. Isso é incrível. É incrível, né? A capacidade de se submeter à justiça de Deus é... Entendeu ou não? Então, e nós precisamos aprender isso. Gente, e a justiça de Deus... Só que nós somos ensinados do contrário. Do contrário. E a justiça de Deus não é nossa, né? E aí eu digo para vocês, não é só pelo evangelho coach. Tem gente dizendo o contrário por aí, supostamente respaldado na Bíblia e no evangelho correto. E se você não conhecer a Bíblia, você vai cair. Você vai. Você vai entrar na militância, você vai entrar para combater, você vai entrar para lutar e não sei o que, etc. E querer... Vira a guerra de carne. Mas foi isso que foi mandado fazer? Não foi. Vira a guerra de carne. Entende ou não? Você está entendendo já, compreendendo? Não foi isso que nós fomos chamados para fazer. Só que nós estamos sendo ensinados isso direto nos púlpitos hoje em dia. E eu fico olhando e falo, gente, eu sou alienígena, porque eu não estou. Eu sou um dos poucos que andam por aí que não ensinam isso e acham um absurdo se isso é ensinado. Porque isso precisa ser ensinado como valores para as suas famílias, para elas terem convicção, inclusive de dizer assim, eu posso sofrer em nome do que eu acredito. Agora, ensinados a sair agredindo os outros, verbalmente, hostilizando e não sei o que, não, isso... Você não está defendendo a verdade. Você não está defendendo o evangelho. Entendeu? Então, isso está errado. do ponto de vista bíblico. Está errado. Eu sei... Só isso aqui que eu estou dizendo, eu sei que tem gente que vai cortar, vai pegar... Você viu o que o César estava falando lá? Está ensinando a gente a não defender. Não, não é isso. Eu ensino o seguinte, as suas famílias têm que educar os seus filhos, segundo a palavra de Deus. Não é a igreja que tem essa obrigação, quem tem são as famílias. Isso é bíblico, está lá na Bíblia. Está em Deuteronômio capítulo 4, está em Deuteronômio capítulo 6 para os judeus. Está em Efésios capítulo 6 para os cristãos. É os pais que têm que ensinar os filhos. Ensinar e disciplinar. Na doutrina e na administração do Senhor. Está lá. A escola dominical ajuda, complementa. Aí a gente não faz o nosso dever e a gente quer obrigar o mundo inteiro a se converter aos nossos deveres para aí a gente dizer assim, agora meu filho está insegurança. Não, teu filho vai estar insegurança quando você fizer o seu papel. Quando você cumprir a sua obrigação de pai e mãe e ensiná-los. Aí tudo que estiver em volta não vai ter poder de penetrar na mente dele por conta da negligência. Pode penetrar na vida adulta dele se ele permitir. Aí vai ser uma decisão dele. Mas na vida infantil dele, se você criar a barreira, ele está blindado. Agora não adianta você ah, eu vou converter o mundo inteiro para o meu filho ficar blindado. Não, você não vai converter o mundo inteiro. O mundo vai ser perverso, vai ser pecador, vai ser mal, vai ser sujo e não adianta. Isso é bíblico também? Sim. Então vocês estão entendendo para onde nós vamos com isso tudo? É um desvio de função do papel da igreja? Voltando na primeira pergunta que você me fez. Nosso maior desafio é... É ser igreja, é não ser outra coisa. É ter identidade cristã. Isso, ser mesmo. Acabou. Independentemente do que aconteça. E eu acho que essa identidade cristã a gente tem que ficar se policiando a cada dia e praticando. Olha, o que Jesus faria? É o que Jesus faria? O que Jesus faria aqui? O que Jesus faria assim? É uma luta. Pastor, eu posso perguntar para uma pessoa que não conhece a Bíblia, dar uma situação e falar assim, o que Jesus faria? A pessoa sabe. Ela não precisa conhecer a Bíblia, mas do que ela já ouviu falar de Jesus, ela sabe o que Jesus faria. De Jesus, ela sabe. O problema não é saber. Até para nós. O problema é fazer. Fazer. Lucas 15 deixa isso bem claro. Lucas 15, Jesus conta aquela parábola que tem três atos ou três parábolas, que depende de como se interpreta, da centésima ovelha, da décima dracma perdida, e dos dois filhos perdidos. O pessoal fala um filho... Não, tinha dois filhos perdidos. Tinha dois, porque um estava dentro de casa, mas estava perdido. Perdido, se isso foi revelado na narrativa. Por que Jesus contou aquilo ali? Porque ele era acusado, ele era acusado, de comer com publicanos e pecadores. Então, ele contou aquilo ali para dizer, quem precisa de Deus é essa gente. Então, assim, o que a gente faz hoje? A gente se afasta de quem precisa de Deus e se reúne cada vez mais com os nossos parecidos. E acha que isso é fazer a obra de Deus. Não é. Entenderam? Nós não temos de ir para o meio do mundo e lutar como lobos. Não, Jesus falou, eu mando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Nós não temos que virar lobo para combater a carnificina dos lobos. Nós temos que continuar sendo ovelhas. É isso que ele falou. Eu envio vocês como lobos, como ovelhas para o meio de lobos. Então, o mundo vai ser cruel, o mundo vai ser triste, difícil. A questão, nós temos a natureza de Cristo, nós temos a identidade de Cristo, nós temos a atitude de Cristo de não nos mancharmos, de não nos sujarmos, de não nos misturarmos, mas estarmos amando, de estarmos pregando, de estarmos ensinando. É aí que está. É aí que está. Porque por lei, nós não vamos converter ninguém. Nunca. O Estado já foi cristão no Ocidente. Não adiantou nada. Ele se degenerou. Eu tenho a impressão que todas as vezes que a igreja se aliou ao Estado, a igreja viu seus piores momentos na história. Todas as vezes. Não há exceção. Em todos os lugares onde a igreja exerce um poder muito forte sobre o Estado, nós temos sérios problemas na identidade da igreja. Porque ela deixa de ser igreja. Ela deixa de ser igreja. Ela perde seu propósito. O Estado não deixa de ser Estado. Ele não vira igreja. Mas ela deixa de ser igreja. Ela perde sua identidade mesmo. Os irmãos estão entendendo? Então, assim, mas isso aqui que nós estamos conversando, vocês vão ver, é complexo para você falar hoje, porque as pessoas ficam revoltadas só da gente dizer isso. É verdade. coisa de covarde, isso aí é coisa de fujão, porque tem que... Estamos confundindo o papel da igreja. O papel da igreja, quem determina é o dono dela. Se a gente olhar lá na Bíblia, é isso que ele mandou a gente fazer. É o papel de a gente. Mas se a gente quiser ser outra coisa, a gente vai... Embaixadores do reino. O reino. Nós somos mordomos. Exato. O embaixador não faz a sua vontade. Ele faz a vontade do quê? Do país que o enviou e colocou como embaixador. O embaixador não vai tentar colocar no país onde ele está a cultura dele, não. Ele é representante da cultura dele em terra estrangeira. Isso. A cultura do país onde ele está é a cultura lá. Ele vai respeitar aquilo, mas ele é um representante. Eu sou diferente. E não tem que se tornar igual que ele. É isso aí. Entenderam? Então, é isso aí. A metáfora está lá no texto. Exatamente. É um exemplo muito claro que pode dar. Só que falar isso hoje, a gente está falando de Bíblia aqui. Ninguém está falando aqui de nada que não seja Bíblia. Bíblia, por quê? Mas é condenado. Vocês podem ter certeza. É verdade. Vai gerar. Vai gerar. Vai gerar. Gera um mal-estar. Mas a gente não pode fugir de certas coisas, né, pastor? A gente tem que falar, né? Olha, eu tenho sofrido. Tem. Cancelamentos. Retaliações. Tenho, assim, sofrido um pouco por causa dessas posturas, sabe? Mas Jesus sempre nos orientou que ia ser assim, né? Que ia ser assim. O que a gente acha surpreendente é que são os próprios irmãos que fazem isso com a gente. É o pior. Eu esperava que o mundo fosse me condenar. Mas o mundo me vê como razoável e o pessoal de dentro me vê como antibíblico, como entreguista, como outros adjetivos que são bastante negativos. Eu, pastor, eu acho que quando a gente está pregando o evangelho é puro, simples mesmo, o evangelho mesmo de Cristo, né? Sem deturpação. Sim, sim. Se a gente não for perseguido, não está normal. Está correto. A sua visão também está correta. Seja por dentro, seja por fora, né? Porque Paulo foi perseguido dentro também. Dentro também. Não é? Eu acho que... Então é porque a gente está aí no caminho certo. Está no caminho certo. Está no caminho certo. Vamos para a 3 aqui. Por muito tempo, gerações de cristãos têm considerado a escatologia um estudo complexo e de difícil interpretação. A razão para pensar assim e como romper esse desafio. Vamos dar um resumo de escatologia, pastor? E antes, né? Tem muita gente, pessoal de casa, que às vezes não sabe o que é escatologia. Sim. É interessante que eu dou aula há alguns anos em faculdades evangélicas, em cursos de teologia e eu acho interessante quando eu explico para as pessoas que têm dois significados principais da escatologia, né? O significado mais óbvio, mais conhecido é um ramo da teologia que estuda as questões referentes às últimas coisas. As últimas coisas... Tem gente que pensa assim, as últimas coisas que vão acontecer. A escatologia está dada o start desde a vinda de Jesus no primeiro advento como ser humano. Quando Jesus vem, começou o tempo do fim. Ele já está iniciado. não está completado. Mas ele iniciou. Mas ele iniciou. Está muito claro. Jesus trouxe o reino de Deus, ele não está completo, mas ele iniciou o reino de Deus. É os últimos dias. Isso. Então, Pedro, quando prega no dia de Pentecostes, em Atos 2, ele fala que são os últimos dias. Então, nós estamos vivendo os últimos dias há dois mil anos. Há dois mil anos. Isso. Até para começar, cumprir a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 8. Isso. A qual ele faz referência em Atos. Em Atos 2, exatamente. Toda vez que falam os últimos dias, já estamos vivendo. Mas existe, obviamente, uma espetacularização em torno disso por conta de algumas pessoas especialistas dentro dessa área, ou não, né? Ou são especialistas, ou se autoproclamam especialistas, que fazem um certo terrorismo, né? Uma escatofobia, na verdade. E isso não é legal. Até porque o texto com o qual eu abordei o assunto aqui, inclusive, em Atos 1, versículos 6 a 11, quando os discípulos inquirem Jesus, ó, o Senhor vai restaurar nesse tempo o reino de Israel, ó, não vos convém saber os tempos e as extrações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, Jesus mesmo vedou a espécie de especulação. Ficar especulando, ficar tentando adivinhar, isso não é bíblico, né? Então, a escatologia, ela acabou se tornando dessa forma difícil por conta dessas questões bastante especulativas, um pouco sensacionalistas ou muito sensacionalistas, às vezes, que erraram. Porque pode saber, quando a pessoa aparece cravando tempo, cravando dia, cravando quem é anticristo, sempre dá problema. A história está cheia disso. Seja para o lado muito herético, seja para o lado até conservador. Eu me lembro que, no início dos anos 2000, eu li de dois teólogos amigos que eu gosto demais, brasileiros, da nossa igreja. E respeitos, dois homens de muito respeito, de muito conhecimento, um bem acadêmico, bem erudito, outro mais popular, mas um homem de grande respeito também, homem de Deus, os dois. Mas eu me lembro dos dois falando do anticristo, quem era? Isso já era, porque nós estamos vivendo hoje em 2023. Só que as pessoas não lembram disso, mas eu tenho um problema? Você já lembra? Eu tenho TDAH. Então, eu retenho muita informação, às vezes, na mente. E eu me lembro até de onde isso está escrito, nas entrevistas, onde teve um material. Então, assim, é difícil fazer esse tipo de abordagem. Então, escatologia tem esse sentido de estudo das últimas coisas, ele pode ser interessante se você souber trabalhar, quebrar essa barreira, parar com essa espetacularização, e ter um ramo da biologia que é a escatologia também, vocês sabiam? Não, não sabia. Não sabia. Agora fiquei impressionado. Agora, da biologia? Agora só não tenho. Então, por isso que eu falo para os alunos no dia de aula, vocês querem estudar a escatologia de acordo com a Bíblia ou vocês querem de acordo com a biologia? Eu vou até anotar isso aqui. Na biologia, a gente vai tratar sobre o quê? Sobre as últimas coisas que acontecem no corpo humano. Olha, interessante. Muito interessante. Ou sobre as últimas coisas que acontecem com o alimento que a gente consome. Isso, porque eu estou perguntando, porque a etimologia da palavra escatologia vai dar a ideia de últimos dias. Ah, agora está alinhado. Eu gosto de entender. Está alinhado. Então, assim, tem muita gente... O fim dos processos. Isso. Então, tem muita gente ensinando escatologia aí no segundo sentido. Só dá aquilo mesmo, viu? Interessante. Me perdoe. Muito boa. Mas é exatamente isso. Entendeu? A escatologia tem que ter muito cuidado que a gente pode ir só até onde a Bíblia fala. Uma das regras da hermenêutica é que Bíblia interpreta Bíblia. A Bíblia. Então, tem coisa que... Pode ter correntes de pensamentos, né? Mas não é nada definido. A gente só sabe aquilo que Deus quis revelar. Quis revelar. E pronto. Exatamente. E o que Ele quis revelar muitas vezes não está bem claro dentro da nossa realidade porque foi revelado em linguagem figurada, com figuras do momento, da época, do mundo deles. Então, é bastante perigoso cravar é isso ou é aquilo. O que a gente precisa ter é esperança de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. E isso é que é importante. E que nós estaremos para sempre com Ele. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Mas todas as outras questões são secundárias. Entendeu? Por mais que as pessoas queiram dar muita importância a essas coisas. Mas elas são secundárias. Elas não formam o importante da questão. E a gente fica em vã as discussões. Isso. E às vezes essas discussões são vaidades. São simplesmente para alimentar vaidades. Para ser o dono de uma razão, de uma doutrina. Eu não estou dizendo que não é importante. É importante. Mas tem que se cuidar com o tipo de estudo que se faz dentro dessa área.